Tudo o que fazemos em todas as áreas de desenvolvimento, atuação, conhecimento e progresso, há sempre algo em comum. Toda atividade humana depende do trabalho de um profissional de administração. Hospitais, comércios, indústrias, companhias empregam milhares de pessoas, transformam a realidade do planeta. Até mesmo nas artes e no entretenimento, o sucesso de toda empreitada depende de um administrador. 9 de setembro de 1965. A profissão é regulamentada pela Lei 4769. A lei também cria os conselhos federal e regionais de administração. Juntos, eles formam o sistema CFA-CRAs. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre a história e atuação dos conselhos. O CFA é uma autarquia federal que normatiza e orienta o exercício da profissão. Já os 27 conselhos regionais são responsáveis pelo registro e fiscalização profissional nos estados e no Distrito Federal. Com esse registro, o profissional está legalmente habilitado ao exercício da profissão. Técnicos de nível médio, mestres e doutores em administração também podem solicitar o registro profissional. Mas a atuação é restrita ao campo de formação. Como vocês viram, o sistema CFA-CRAs está presente em todo o Brasil, promovendo projetos e iniciativas de valorização da área. O vasto campo de trabalho e a independência de atuação são alguns dos motivos que atraem estudantes. A carreira na administração tem sempre mercado, mesmo em épocas de crise. Por isso, uma das ações mais importantes do sistema é trabalhar pelo aprimoramento destes profissionais. Investimos em publicação de livros, cartilhas e pesquisas que analisam cenários e identificam tendências para a profissão. O Programa de Certificação Profissional em Administração garante um diferencial aos profissionais da área. Fomentar a pesquisa também é uma forma de estimular esse aperfeiçoamento. O prêmio Belmiro Siqueira, realizado anualmente pelo CFA, é uma das maiores premiações que promovem a ciência da administração no Brasil. Já o prêmio Guerreiro Ramos, de gestão pública, tem como foco ações dos gestores, acadêmicos e professores que pesquisam a obra de Alberto Guerreiro Ramos. Experiências inovadoras deixam grandes legados. O sistema CFA-CRAs acredita e trabalha nisso. Desse modo, surge o projeto Plataforma do Conhecimento, que percorre o Brasil para debater ideias e temas relevantes da administração. O Conselho desempenha relevante papel na dinâmica da sociedade brasileira. Para profissionalizar a gestão pública, o Conselho Federal de Administração desenvolveu o Índice CFA de Governança Municipal, Indicador que mede a qualidade da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três dimensões, gastos e finanças públicas, qualidade da gestão e desempenho. O Conselho forte é fundamental para a valorização da categoria. Por isso, atuamos junto à sociedade e à classe política por meio da frente parlamentar pela administração, aqui na Câmara dos Deputados. A conquista veio para fortalecer e ampliar ainda mais os campos de atuação profissional. Além da fiscalização, atividade fim do sistema CFA-CRAs e da garantia da mão de obra qualificada no mercado, uma área tão importante para a sociedade necessita também de constante atualização. Assim, o CFA investe em comunicação. A revista RBA, referência para os profissionais da área, está mais moderna e dinâmica. De Brasília, Paulo Melo. E você ainda pode ficar conectado 24 horas na frequência da administração por meio da Rádio ADM, que traz podcasts e entretenimento. O sistema CFA-CRAs conta também com portais de notícias e perfis nas redes sociais. Facebook, Instagram e Soundcloud. E o CFA Play. Não existe inovação sem a administração. Administrar bem exige muito trabalho e, principalmente, dedicação e estudo. Ser ADM é ser um profissional de múltiplas competências. E sua participação no sistema CFA-CRAs é fundamental para um conselho cada vez mais forte. Seja bem-vindo ao sistema CFA-CRAs. A casa é sua! Vamos lá. Ok. Terminou. Pode falar, Sérgio. Está liberado, Rubem? Está. Bom, colegas, vamos iniciar mais uma atividade do Conselho Regional da Administração do Paraná, que é um webinar hoje que eu diria fundamental para todos aqueles que estamos acompanhando. Primeiro que nós vamos falar com a perspectiva futura, com a nossa colega, a administradora de Milsa, com a delegada que representa toda a região do Ibaeti, e com o nosso diretor de fiscalização, o Sérgio Pedroso, que também tem uma atividade bastante intensa, porque é, enfim, a finalidade principal do nosso sistema CFA-CRAs. Lembre-se sempre que nós somos uma autarquia delegada pelo antigo Ministério do Trabalho para fazer a fiscalização profissional. justamente aquilo que o Sérgio Pedroso vai oferecer para vocês hoje, e que nós vamos abrir, possa ver, com uma participação, um debate, nessa hora que nós estamos lá pela frente, porque faz parte, enfim, do conhecimento de todos, aquilo que nós representamos. E com a participação especial do nosso conselheiro federal, Amilka Pacheco dos Santos, amigo nosso de muitos anos, e que hoje representa muitíssimo bem o Paraná no conselheiro federal, que está trazendo também algumas informações adicionais daquilo que acontece nesses temas de fiscalização, a nível federal. porque nós, aqui no Paraná, temos uma atividade, evidentemente, de exceção, reconhecidamente boa, porque as administrações anteriores do conselho regional sempre foram reconhecidamente muito bem avaliadas. Tudo o que nós apresentamos a nível federal, eles são aprovados e recomendados para os demais conselhos regionais que copiem o Paraná, porque nós temos aqui uma seriedade muito grande a nível de atividade. Então, quero agradecer a todos, evidentemente, que elogiando o nosso diretor de eventos, Nicoleles, que é mais uma atividade que vem da direção de eventos, e que não será a última, né, Nicoleles, porque nós vamos continuar fazendo alguma coisa que diga a respeito, um arforoço registrado, aquilo que é melhor para todos nós administradores, mas também para a formação profissional dos nossos estudantes. Então, fica o meu agradecimento inicial, e dizer que estou à disposição para continuar fazendo aquilo que é o nosso propósito, que é a melhoria do bom administrador no Paraná. Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora para quem tem direito, que seria, no caso de Nicoleles, para direcionar quem é que vai começar o nosso bate-papo de hoje. Ok. Muito obrigado, presidente Sérgio. Obrigado, presidente. A todos os nossos participantes do ciclo de webinários de gestão do Paraná, uma boa noite, mais uma oportunidade de estarmos juntos, falando sobre administração, e já com um pouco de saudade, porque nós começamos em setembro, no dia 2, com algumas interações possíveis também, na parte de autogestão, na parte de ferramentas, passamos pelo dia 9, que foi o dia do administrador, com um vasto capital de informações passados pelo nosso vice-presidente Ailton Dori, pelo nosso presidente Sérgio Lobo também. Tivemos a arte da gestão no dia 11, que foi falado também sobre como trabalhar as questões de administração durante o período que nos foi imposto, o período de pandemia. falamos também a respeito da Câmara da Mulher, falamos a respeito de gestão nas instituições de ensino, falamos sobre liderança, falamos sobre reinvenção, falamos sobre lições e hoje as experiências para o futuro, que serão abordadas pela nossa delegada de Milza, que é de Baiti, da seccional de Baiti, e vamos também ouvir a palavra do nosso conselheiro Pedroso, Sérgio Pedroso, que vai falar sobre fiscalização, que é o nosso mote, e vamos também ter a participação do nosso conselheiro federal, trazendo informações do fronte. Então, eu queria, neste momento, saudar a todos e queria dar umas boas-vindas a todos que estamos assistindo. Então, muito boa noite, passo a palavra agora às apresentações individuais e, na sequência, já começamos o debate e eu queria, primeiro as damas, Edmilza, fico com a palavra. Boa noite, administrador Nicolelis, boa noite, presidente Sérgio Lobo, boa noite, administrador Amilcar, administrador Pedroso, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesta noite para falarmos sobre a nossa profissão. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela diretoria de eventos, na pessoa do administrador Nicolelis. E eu quero ainda parabenizar o CRA pelo ciclo paranaense webinário sobre gestão. Aliás, eu quero ressaltar que o CRA sempre realiza eventos em todas as seccionais do Paraná e na sede em Curitiba. Hoje em dia, há necessidade de conhecimento e aprimoramento constante das práticas empresariais. Então, assim, não há espaço mais para o achismo e o amadorismo. Então, nós não podemos perder oportunidades que são proporcionadas para o nosso crescimento. Então, o aprendizado é contínuo, aprender sempre. E eu agradeço essa oportunidade para, nesse momento, estar falando com vocês. Nicolelis. Muito bom. Conselheiro Pedroso. Boa noite a todos já nominados e ao pessoal. É um prazer a gente estar participando aqui desse último seminário do mês. E estamos aqui para tentar explicar sobre a fiscalização. Na verdade, eu vou entrar, começar falando um pouquinho a coisa sobre o registro, porque para nós fiscalizarmos, nós temos que saber quem são os registrados. Então, serão alguns números, algumas informações. E para dizer que o seguinte, a função principal do conselho que foi criado é para fiscalizar o exercício do profissional de administração. Então, esse é o nosso mote. Espero que todos aproveitem. Muito bom. Conselheiro Federal Amil Carpacheco. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Hermilza, Pedroso, Nico, presidente Sérgio. As suas palavras, eu gostaria até de realçar as suas colocações. O Paraná sempre foi, em virtude das suas gestões, uma referência no sistema. Então, é com grande satisfação que eu posso suceder no Conselho Federal, o hoje presidente do Serré do Paraná, o administrador Sérgio Pereira Roubo, com o brilhante desempenho que ele teve, e onde exerceu, inclusive, com muita afinco e profícua gestão, a vice-presidência do Conselho Federal de Administração. Sérgio não foi só o vice-presidente, em virtude de alguns problemas de saúde do presidente na época, o presidente Sérgio, no último ano e meio, praticamente foi, de fato, o presidente em exercício. E eu tenho muito orgulho em poder dar continuidade a isso. Gostaria só de, encurtando, realçar o seguinte. Sempre tivemos muito apoio do presidente Sérgio. Como era presidente do Conselho, nos apoia, o Conselho Federal nos tem dado uma sustentação aqui no Paraná. E quando o conselheiro federal sempre participou assinuamente das plenárias e trouxe as contribuições muito importantes que a presença dele no Conselho Federal conseguiu nesses anos. Presidente, obrigado. Obrigado o convite. A todos os participantes deste bate-papo, como diz o Mico, é um prazer estar com vocês e trazer algumas informações do Conselho Federal de Administração. do Sistema Conselho Federal, Conselhos de Administração. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, conselheiro Amilcar. Então, sem mais delongas, Edmilza, fale um pouco para o nosso público a respeito de futuro. Experiências de gestão para o futuro. Com a palavra. Ok, Nicolele. Bom, para nós falarmos de futuro, só vamos iniciar um pouquinho aqui, não tem como fugir da pandemia do coronavírus, né, gente? Ela apresentou para nós, gestores, um grande leque de problemas empresariais. Mas eu penso que, por conseguinte, uma gigantesca oportunidade de resolvê-los, né? Nós, gestores, como normalmente acontece, nós tivemos que adequar todas as áreas, justificando ser a organização um sistema e todo relacionado. Então, foi preciso entender as ações que precisavam ser feitas a curto prazo. Foi um grande desafio. Não foi fácil. Foi preciso fazer uma análise de cenários. E aqui entra, né, o planejamento, a gestão, a organização, a decisão. E foi preciso, Nicolele, novas competências, novas tecnologias, as novas ferramentas para entender essa demanda que estava acontecendo. Aí, entra, né, a professora de Nilza, mas quais são essas competências que nós precisamos estar aí melhorando, desenvolvendo, para esse futuro que é já, no meu entender, né? Então, o que nós temos que nos melhorar, nos capacitar? Seria a capacidade de adaptação e a flexibilidade. É muito importante. A formação, Nicolele, a formação continuada, não tem como, né? Não é porque eu fiz uma graduação, não é porque eu já fiz um curso, que eu tenho que parar e eu tenho que continuar sempre, porque as coisas mudam, se modificam, e nós precisamos estar em contínuo movimento, né? Buscando sempre. O conhecimento digital e tecnologia, em geral, assim, foi, assim, imprescindível, né? Muitas empresas não estavam se adequando e, de repente, nós tivemos aí e tem que estar nesse conhecimento digital, é muito importante. A criatividade, entramos, foi sensacional, não teve como, né? Nós entramos nesse momento difícil, cheio de medo, de incerteza, mas nós temos muita criatividade e precisa usar essa criatividade para gestão, né? Para estar à frente aí do que nós estamos buscando para nos destacarmos no mercado. O pensamento crítico, não tem como, né? A gente tem que estar sempre buscando, questionando e perguntando por que de fazer dessa forma e por que não fazer de outra forma, enfim. A gente tem que ter esse lado aí, né? Habilidade de comunicação virtual é muito importante nesse momento, né? De repente, do nada, nós tivemos que ir para o remoto, para o online. Vou falar para vocês, como experiência aqui na nossa instituição, não foi fácil, né? Então, os professores que estão nos acompanhando, que estão conosco nesse momento, sabem que a dificuldade foi grande, mas que houve rapidamente uma adaptação, um buscar para melhorar, treinamento em cima disso, e de repente, a habilidade foi surgindo de um ou de outro, e a gente conseguiu melhorar isso, que é a comunicação virtual, não teve como, né? Então, hoje a gente fala muito em long life learning, ou seja, aprendizado ao longo da vida é constante, né? Nós precisamos disso, Nicoleles, né? Estar buscando continuamente esse aprendizado, não dá para parar, né? Não dá para parar no tempo, as coisas modificam muito rápido, mudanças estão acontecendo, e a gente não pode parar no tempo, tem que estar buscando. E no meu ver, no meu entendimento, na nossa experiência, as pessoas são muito importantes, né? Nesse momento, assim, não tem como, nós precisamos das pessoas conosco, e não foi fácil trabalhar esse lado, essa experiência, mas a gente quer passar para vocês que tem, né, para o futuro, que está buscando e está melhorando isso, e a gente está buscando trabalhar e mostrar que as inteligências emocionais, nesse momento, são importantes. Nós chamamos isso de soft skills, né? São competências comportamentais, Nicoleles, não são técnicas, São competências que nós temos que nos desenvolver, nós temos que estar buscando conosco, para nós termos esse diferencial. E a área da administração, mais do que nunca, né? Nós temos que estar buscando esse lado aí. Mas, professor Edmilson, o que seria esses, né, esses exemplos de soft skills? O que nós vamos estar trabalhando aí no futuro, que futuro, para mim, já é hoje, né? Não dá para falar o futuro lá muito na frente, não. Então, esses exemplos dessas mudanças que ficou, nesse sentido, volto a frisar, Nicoleles, a comunicação é muito importante, a liderança, flexibilidade, a resiliência, né? Saber lidar com os diversos problemas que, de repente, nos apresentam, que vêm para nós, né? A empatia, né? Então, assim, é fundamental nós nos colocarmos no lugar do outro, não é fácil. Trabalhar com pessoas, liderar pessoas, não é fácil. Nós precisamos ter a empatia. E foi difícil e não foi fácil essa experiência que nós vivenciamos nesse sentido. É cuidar do outro, né? Saber como ele está para estar trabalhando conosco, estar produzindo, estar buscando sempre mais e mais. Então, as pessoas, né, é muito importante a empatia de colocar no lugar do outro, né? Eu vejo a importância sempre de gestão, né, e futuro, e de experiência. Depois a gente conversa e troca a ideia com todos. Seria a proatividade. Hoje em dia, nós não podemos ficar parados, esperando que alguém nos aponte algo que vai agradecer a vida profissional dele, ou que vai melhorar, né? Vocês que estão nos ouvindo aí, os nossos alunos, enfim, os nossos convidados dessa noite. Gente, proatividade é tudo, né? Eu não posso, nós não podemos ficar esperando que você venha buscar e falar, não, a gente não é pedir para fazer, não. Vem já, proatividade. É importante você já vir, né, com solução, se você tem um problema, já vem com a solução, já vem trazendo sugestões. Então, eu vejo como muito importante a proatividade das pessoas nesse momento. Elas serem proativas, né? Também é muito importante estar trabalhando, e não foi fácil, e não está sendo fácil nesse momento, que ainda estamos vivendo de pandemia, que é o controle, a ansiedade emocional. Todos nós estamos assim, né? O emocional nosso tem hora que tá lá em cima, porque não é fácil estar trabalhando isso. Mas na vida profissional, no nosso dia a dia, a gente precisa estar trabalhando e controlando essa ansiedade, porque nós trabalhamos em equipe. E o trabalho em equipe é muito importante. Eu nunca consigo nada sozinha, eu não faço nada sozinha. Se eu preciso de um objetivo, se eu tenho uma meta, se a empresa tem uma meta, se a empresa tem um objetivo, nós precisamos da equipe. Nós não conseguimos fazer nada sozinhas. Então, eu volto a falar, né? As ferramentas importantes, né? Nesse momento, a gente precisa um do outro. Nós precisamos estar em equipe pra empresa, né? Pra administração, pra gestão poder estar tendo um norte e conduzindo. Eu preciso da minha equipe, eu preciso trabalhar em equipe, né? E eu vejo como muito importante, nesse sentido, a ética no trabalho, né? Pra mim é muito importante, gestão, administrador, né? Ética, ética é tudo. Se nós tivermos a ética, eu acho que nós vamos em frente, né? Se você tem esse comportamento, busca trabalhar isso, isso aí é importante, né? Atitude positiva sempre, né? A gente precisa ter essa atitude positiva, ser entusiasmado, ser uma pessoa otimista. Nós precisamos, as coisas não são fáceis. Ao meu ver, as coisas são difíceis, não é muito fácil. Mas se nós ficarmos com um pensamento que não é fácil, que tá difícil, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu vejo assim, nós, líderes, né? O administrador, né? Ele precisa ter um pensamento positivo, de atitude, de entusiasmo pelas coisas que ele tá fazendo. Não tem... A profissão é uma profissão belíssima, né? Ser administrador que abre um leque muito grande, tem uma área muito grande pra você poder estar trabalhando. Você tem que ser uma pessoa entusiasmada, pra frente, né? Não ficar pensando que... Não tá difícil, não. Eu acho que tem que pôr a criatividade, a ideia aí pra funcionar. E que a gente consegue, sim. Então, entusiasmo, né? Ser positivo, é tudo nesse momento. Nós precisamos disso, né? Mas, professora de mim, você tá me falando dos soft skills, dessas ferramentas, mas como é que eu faço isso, né? Tá aí já, a gente tá saindo, tá ainda vivendo essa pandemia, mas não é só por conta da pandemia também, não. O administrador, né? Os profissionais, e aqui também entram outros profissionais que estão nos acompanhando nesse momento. É preciso você desenvolver algumas ferramentas que são necessárias pro teu dia-a-dia, né? Nesse momento de gestão que nós precisamos aí estar, ser diferentes no mercado de trabalho. Nos diferenciarmos no mercado de trabalho. Mas, professora, como eu vou conseguir isso? Porque as soft skills não são técnicas, elas são aprendidas, né? Não são aprendidas no dia-a-dia. Nós precisamos desenvolvê-las, né? Mas, professora, mas como é que eu vou desenvolver isso? Então, você tem que buscar o autoconhecimento. Descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e trabalhar isso, né? E trabalhar os seus pontos fortes ali, continuar, mas os pontos fortes você tem como trabalhar e melhorar esses pontos pra você estar hoje num ambiente que é cada vez mais competitivo, cada vez busca, demanda mais de você administrador, de você líder, de você profissional, que tá aí no mercado, né? Então, você tem que tá buscando esse autoconhecimento, tem que tá buscando melhorar seus pontos fortes, seus pontos fracos. Participe sempre de treinamento, sempre. Não espere a empresa onde você trabalha promover um treinamento pra você participar. Porque tem funcionário que chega pra você e fala assim, é, daí não vai ter uma capacitação, não vai ter um treinamento? Claro, a empresa tem o lado dela. A empresa também tem que buscar proporcionar as capacitações que são fundamentais, mas, assim, você tem que ser prótivo, você tem que buscar isso, esses treinamentos, né? E aqui tem que fazer um parênteses que o Conselho Regional de Administração sempre promove isso. Sempre disponibiliza isso, o seu registrado. São seminários, são eventos, são cursos, né? São cursos super bacanas, igual nós participamos no último aí que o C.R.A. promoveu, né? Uma pós-graduação em consultoria pra micro e pequena empresa. O C.R.A. promoveu e continua promovendo. Então, assim, são muitos eventos, né? Que participam, a café-palestra, já falei, terminários, enfim, vários eventos que tem. Então, você vem que tá buscando essas oportunidades que aparecem pra você estar se desenvolvendo, melhorando, porque hoje, você tem que ter um diferencial, né? Tem que ser diferente, porque tá difícil, não é fato pra ninguém. Pedir um feedback, né? No meu ver, assim, a gente não é perfeito, todos nós erramos, mas, assim, buscar um feedback sempre. O que que eu posso melhorar? Onde que eu errei? Eu posso melhorar isso? Posso. Então, onde eu posso melhorar? Busca um feedback, que aí você consegue estar desenvolvendo e melhorando, né? E, assim, gente, buscar sair da zona de conforto, né? É, a Milka, a Presidência de Lobo, Nicolelis, Pedroso. Quer dizer, nós, né? A gente não pode ficar na zona de conforto. Ah, tá bom, tá ótimo. Ah, tá, eu vou ficar... Não! As coisas são, assim, muito rápidas, mudam muito rapidamente, o ambiente muda muito, né? Como aconteceu agora. Do nada, vamos tudo pro remoto. Do nada, a gente tem que estar adaptando aí. E como que nós vamos fazer? Funcionário que estava no presencial, funcionário que trabalhava no dia a dia. E agora? Ele vai pro remoto. Mas como, né? E a área dele, a função dele, ele não faz isso no remoto. Então, é preciso estar saindo da zona de conforto, que eu acho, claro, é bem bom ficar na zona de conforto. Porque é bem tranquilo ali, não acontece nada. Só que não vai dar, né? Nós estamos num mercado bastante competitivo. Não tem. Então, nós profissionais, nós administradores, mais do que nunca, temos que sair da zona de conforto e buscar sempre o aprendizado contínuo. Então, buscar sempre melhorar, as melhorias. Então, Nicolele, de momento, o que eu quero passar é nesse sentido, né? Que é buscar o aprendizado sempre, ser sempre entusiasmado, ser sempre positivo e não esperar ser sempre proativo. Nicolele. Muito obrigado, conselheira. Agora, eu vou até te chamar de conselheira também, porque depois desse PDCA, dessa rodada geral de administração, eu queria fazer o link com todos esses conceitos e já passando a bola pro Pedroso, para falar um pouquinho a respeito de como é que no conselho, durante o período que nós passamos, e principalmente no período que nós ainda viveremos, como fazer parte de tudo isso, Pedroso? Como desfrutar dessas ferramentas que são os treinamentos, os cursos, as interações online? Como participar disso, mais especificamente, no tempo que nós temos daqui para frente, principalmente para que você pontue aí a questão das nossas ações que são fundamentais, a fiscalização e a ação do conselho? Pois é, Nico. É importante que o profissional de administração seja registrado no conselho, porque o registro é obrigatório até para os profissionais que exerçam um cargo de administração. A gente sente muito, andando pelos Paraná aí, e um parênteses antes de continuar, esse ano foi impossível, né? Porque nós tínhamos a nossa... Nosso ano retino, praticamente, ano de trabalho começa em meados de março e se prolonga até a final de novembro. E com essa pandemia nós não nos pudemos estar presentes, né? Viajando. Mas no ano passado, nós... No meu plano de trabalho, apresentado até por presidente e para os conselheiros, eu falei que eu iria fazer uma fiscalização orientativa. Porque nada mais certo do que você... Para você cobrar, você tem que orientar as pessoas e as empresas e dizer, ó, isso aqui está errado, faça desse jeito. Porque não adianta você ir lá só cobrar, só fiscalizar, sim. Ninguém passou para eles, ninguém disse o que deve fazer e como deve ser feito, né? Mas voltando à questão do registro, a gente sabe, hoje nós temos em torno de 17 mil pessoas físicas registradas, né? Nem todas adimplentes, é claro, né? Existe muita, muito, muito, alguma quantidade até razoável de inadimplência. E em torno de 1.700, praticamente 10% de pessoas jurídicas registradas. Para quem... Como a administradora Edmilson falou, muitos alunos dela devem estar nos assistindo, né? E a gente, na verdade, nós temos três tipos de registro. Me corrija, presidente, se eu estiver errado. Nós temos a carteira do administrador em si, né? Que é o administrador formado, né? Que pode fazer o seu registro, faz todo o cadastro, pode fazer... Nessa época de pandemia, nessa época de tudo, pode fazer todo pelo site do conselho. Existe um passo a passo tranquilo. Existe a carteira do tecnólogo e dos bacharéis, né? Em campos conexos, mestres, dupontos, técnicos. E agora a possibilidade da carteira do estudante, né? O administrador e o tecnólogo e os bacharéis, existe um custo, é claro, né? Porque, como acho que a maioria sabe, o Conselho Federal não vive... Só vive das anuidades. Ela não recebe nada, nem do governo federal, de nenhuma instituição. Nós vivemos única e exclusivamente do pagamento das anuidades e de alguns registros de técnicos, algumas coisas, né? Então, o estudante agora pode, já deve estar sendo divulgado, aqui em Curitiba já aconteceu em uma faculdade, nós vamos disponibilizar a carteira de estudante para que ele faça o registro, não vai pagar nada, e que ele possa usufruir dos treinamentos que, por acaso, ocorram, de todo o acervo técnico que o Conselho tem, e que é muito importante, e que ele vá pegando gosto pela profissão também, sabe? Porque a gente vê, nós sabemos, pelo cálculo rápido, existe... eu fiz um cálculo de 3.500 a 4.000 que se formam todo ano no Paraná, né? Não sei se estou errado. Mas, eu sei que esse ano foi atípico, mas esse ano, nós tivemos apenas 363 registros. E, pior, tivemos mais cancelamentos, tivemos 384 cancelamentos. Quer dizer, eu sei que a pandemia está afetando isso, mas é triste de a gente ver que o administrador está perdendo o espaço no mercado. E aí entra a minha segunda questão, que é mais a minha área, a fiscalização. Por isso que nós estamos fiscalizando, fiscalizando muito, principalmente, estamos dando um giro, estávamos dando, né? E pretendemos continuar. Esse ano, acho que ainda é difícil, mas muito bem, para fiscalizar, principalmente, prefeituras, fiscalizar orientando, né? Prefeituras, câmaras municipais e grandes empresas, porque as prefeituras, praticamente, as câmaras, elas licitam muita mão de obra, sabe? Mão de obra terceirizada, porque a tendência é, se não ter muito mais pessoal próprio, você contrata mão de obra terceirizada. E o mote do nosso administrador, o que é? Conscientizar o pessoal que faz as licitações de que existe a obrigatoriedade, se a empresa, ela coloca a mão de obra terceirizada para a prefeitura, para qualquer órgão, a empresa, o ID do RH. E a função RH é exclusividade do administrador. Então, o que ele tem? Ele tem que ter o registro no Conselho Regional de Administração. Além da empresa, ele tem que ter um responsável que tem que ser um administrador. Então, eu acho que a gente já conseguiu, em algumas, porque, veja bem, nós andamos, para ter uma ideia, tivemos em Cascavel, que é uma cidade grande, que aí a prefeitura, eles já têm um forte conhecimento, Pema, e Bema é uma cidade bonita, pequena, e o rapaz não sabia como distinguir essa questão. Se estivermos em Maringá, ótimo, Maringá estão, a prefeitura tem um bom esquema, apesar de não ter nenhum cargo de administrador. Iriam colocar no próximo concurso. Mas também fomos em Foraí, onde o rapaz é administrador, só que o cargo dele, não existe o cargo das prefeituras. A segunda etapa que nós vamos fazer é nós vamos auxiliá-los na criação, no pedido da criação, porque tem que ser uma lei, que tem que ser aprovada na Câmara dos Vereadores, para que se crie o cargo de administrador das prefeituras. E explicamos a real necessidade, o quanto eles vão ganhar com isso, tendo um administrador, tendo um profissional que saiba como fazer. Para uma surpresa, eu não vou citar a cidade, mas foi na região de Ponta Grossa, em que fomos atendidos pelo secretário de administração. Olha, secretário de administração. E eu conversei com ele, ele falou assim, me desculpe, eu me apresentei, mas eu não acho que tem que ser um administrador. Eu fiquei até meio assim, falei, mas o secretário de administração? Daí eu perguntei para ele, me desculpe, senhor secretário, qual a sua formação? Porque, na verdade, é cargo de confiança, a gente não pode... Ele falou, não, eu sou professor de educação física, eu falei, quem quer tem gulinho seco, eu falei, pô, tá certo? Ele não pode concordar que seja administrador, mas, a gente explicou por lá, mas vê, o porquê que tem que ser e porquê, se ele quer uma gestão boa, contrata um administrador. Essa é a nossa função. A função do conselho é, primeira coisa, isso já está na lei, é fiscalizar. E a segunda? A segunda é a gente capacitar e atualizar os nossos registrados. Por isso, nós fazemos cursos, esse ano mesmo, apesar da pandemia, começamos presenciais, e deve ser terminou, acho que, uma hora passada, presidente, a última turma, num curso de capacitação para... de micro e pequenas empresas, né, pessoal, que foi um sucesso. Temos curso de perícia a toda hora, que é um campo muito forte, muito... que pode ser explorado pelos administradores em muito... estamos fazendo gestões junto aos juízes, né, porque os juízes não têm a ideia, não, tem que fazer uma perícia, chama um contador, chama um economista, existem áreas, as áreas mais abrangentes são os do administrador. Então, a gente está conseguindo que vários juízes chamem o administrador, nós temos um banco de peritos formados, né, que pode ser disponibilizado a quem quiser. E, por outro lado, a gente tem também uma área forte, que é necessária, infelizmente necessária, que é a comissão de ética, né, presidente? E, esse ano, não sei por que a carga d'água, a gente está trabalhando bastante, e nós temos que também julgar, quando há algum pedido de verificação de má gestão na perícia ou na própria... o resultado da perícia, e nós temos que fazer uma análise da comissão nós somos em três em três conselheiros que estão participando da comissão, estamos trabalhando e, se tiver que ser punido, infelizmente, preferimos não, mas se tiver que ser punido, o administrador tem o escalonamento das punições, será punido, porque nós não podemos também prejudicar, por causa de uma pessoa, prejudicar 17 mil registrados que a gente tem no nosso estado do Paraná. E, para finalizar, o que eu tenho que dizer mais da questão da fiscalização? nós atacamos até a pedido do, sempre a pedido do Conselho Federal, que ele define as, para onde a gente deve ir, né, nós tivemos mil, mais de 1.200 processos abertos sobre administradoras de condomínio. A palavra administração de condomínio, por si só, é claro que não diz, não, tem que ser administrador, mas se você vai ver na razão social da empresa, o que está lá, escrito, administração, de tal, 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 eles têm que ter, ou eles alteram e não trabalham nessa parte, alteram até a razão social, ou eles têm que ter um registro, tem que ter o registro da pessoa jurídica e o registro de um administrador responsável, sabe, então, a gente está, nós emitimos mais de 1.200 ofícios, né, estamos tendo algumas respostas, algumas boas, algumas até mal criadas, né, mas nós estamos tendo respostas, estamos tendo respostas e vão pegar firme porque é a profissão do administrador, se desse 1.200, 300, falar, não, tá bom, e eu vou contratar um administrador, são 300 administradores registrados e terão um emprego, tá, e por fim, agora, agora, nessa, nessa última, o Conselho Federal teve uma, em termos, acho que de, putz, me faltou a palavra, junto, junto com o Ministério do, junto com a, não é o Ministério do Trabalho, como é que foi a Milca, é a Procuradoria do Trabalho, né, sobre a questão do, as, dos Supervisores de Estágio, né, para várias, para várias empresas, Ministério do Trabalho e Ministério da Educação, os dois, porque é o Ministério da Educação que dramatiza o estágio. isso, e na verdade, daí pediram para, para o, o Conselho Federal para fazer a fiscalização das empresas integradoras de estágio, porque, veja bem, a empresa, a empresa entregador pega o estudante da faculdade e coloca na empresa para trabalhar, e a gente sabe que muitos usam como o office boy. então, o que que existe? Hoje, existe a obrigatoriedade, já é de muito tempo, que o Supervisor de Estágio seja um administrador e que seja registrado no Conselho. Então, hoje, nós estamos, a primeira parte, estamos pedindo informações a todos, aqui no Paraná, a gente tem nove, nove integradoras de estágio, sabe, e já mandamos correspondência a eles pedindo a informação. o número de estudantes de estagiários, as empresas e quem são os responsáveis por esse estágio de supervisores, né? E para a segunda etapa é verificar se eles são administradores, se não são... Aí falaram para nós, pô, mas você vai acabar com os estágios. Falei, gente, não vai acabar com os estágios, além de qualquer empresário que tem um pouco de... De se pegar um rapaz no início da carreira, começando, terminando uma faculdade, eles vão se dar muito bem, vai ser uma mão de obra muito boa, bem treinada, sem vício, né? E não vai custar muito caro, não. Sabe, a empresa, a empresa vai melhorar com a gestão de administrador, porque, na verdade, a administração é para administrador. Seria isso. muito bom. Conselheiro Pedroso, falando bastante da importância do nosso Conselho Regional de Administração forte, e nada mais justo que passar a palavra agora para o nosso Conselheiro Federal, para poder integrar e amarrar esse assunto. Amilcar, por gentileza, como é que a gente amarra essas pontas, e como é que a gente dá continuidade aí nas nossas ações, sempre ligados ao Conselho Federal, e com as perspectivas a ele aqui para frente. Boa noite a todos. Antes de iniciar, eu só gostaria de complementar uma colocação e a pergunta do Pedroso. Eu não havia entendido a pergunta, depois entendi. Na realidade, o CFA fez uma parceria com o Ministério Público Federal no sentido de normatizar os estágios de egressos de administração. A obrigatoriedade de ter um administrador como o responsável pelo estágio. É nesse sentido. E essa parceria foi com o Ministério Público Federal. Só um complemento, Pedro Azul, desculpe. Continuando, Admir, eu vou usar o teu início que, para nós podermos chegar no futuro, ou mesmo analisar hoje, temos que ver um pouco do passado. Então, eu gostaria de voltar ao ano de 1965. Mais especificamente, é uma pergunta que sempre é feita, quando eu dou palestra, ou mesmo quando ainda exercia a minha profissão de professor. Eu ganhei aula durante 16 anos em administração financeira orçamentária, porque dia 9 de setembro é o dia do administrador. Eu sei um pouco didático, até para os seus alunos, dá para que eles possam entender isso também. mas em função do que nós chamamos da 4769. O que é a 469? A 469 é a lei que foi publicada em 9 de setembro de 1965, ou seja, 55 anos atrás, e que ela normatizou uma profissão. E normatizou a profissão do administrador. Essa lei criou o que se chamou e que se chama hoje o Conselho Federal de Administração, ou seja, o Sistema Conselho Federal de Administração, CRAs. Não foi um início fácil, foi um início que depois eu, o Sérgio e a gente começamos a acompanhar, até porque o Paraná nesse início fazia parte da oitava região, São Paulo, né, Sérgio, junto com Santa Catarina. Esse sistema começou a crescer, e para vocês ter uma ideia, há 10 anos atrás, mais ou menos, não havíamos de pouquinho, ele terminou a sua consolidação. Quando foram criados e separados os Conselhos Regionais do Acre e o Conselho Regional do Amapá, que foi o último e que se desvinculou do Conselho Regional do Pará. Então, para que vocês possam ter uma ideia, o sistema foi extremamente trabalhado, extremamente dedicação de muitas pessoas e isso teve o seu complemento há 10 anos atrás. Eu gostaria de dizer ainda que a principal atribuição dessa lei era fiscalizar, promover e divulgar, não é, Sérgio, a profissão administradora, a profissão do profissional de administração. A gente hoje não chama mais de administradora, chama de profissional de administração, porque, como o Pedroso muito bem colocou, além do ingresso dos cursos da administração, nós temos também o registro dos mestres e doutores e dos tecnólogos. Então, é o profissional de administração. Aliás, o registro de mestres e doutores foi uma briga nossa, né, Sérgio, porque pessoas com formação e com dois, três doutorados, mestrados na área acabavam não conseguindo se registrar e isso foi uma vitória de praticamente quatro anos atrás. O que é o CFA, o nosso Conselho Federal de Administração? Hoje, então já consolidado é a reunião de 26 estados mais o Distrito Federal. São 27 conselhos regionais e eles estão centralizados no sistema Conselho Federal que é composto de um representante de cada estado. De mils, então, para que seus alunos entendam, cada estado elege um representante que passa a fazer parte da plenária do Conselho Federal de Administração. Eu sucedo no Paraná o presidente Sérgio e o Paraná sempre foi, como ele disse, um referencial. Tanto é que se fosse aqui relatar, né, Sérgio, a gente chegaria, precisaria de duas horas de live, não mais 15 minutos, mas onde o Paraná sempre foi o referencial, sempre foi algo a ser perseguido e seguido e sempre foi o modelo. Tanto é que culminou no dia 28 de janeiro do ano de 2019 com a nossa nomeação para presidente e interventor do Estado do Pará. Foi criada uma comissão de três interventores onde eu assumi o Estado do Pará durante um ano e quatro meses, mas isso se devou principalmente aos trabalhos realizados anteriormente pelo nosso Conselheiro Federal e que demonstrou que no Paraná e aqui acontece uma coisa que você citou, citou várias vezes, e o Paraná é um modelo também de ética. Eu diria que hoje o presidente Sérgio representa uma corrente no CFA nova, de muita ética, muito respeito pelo administrador e um trabalho sempre em prol da administração. Bom, chegamos em 27 Estados, 27 conselhos regionais e esses 27 são, fazem parte do morganograma do órgão máximo do Conselho Federal porque cabe aos 27 votarem e apresentarem as normativas, as diretrizes e tudo mais. Nós temos no Conselho Federal também, vou falar rapidinho no morganograma, pelo menos em três níveis, a Direx. A Direx é composta de 11 componentes e fazem parte dela o presidente do Conselho, o vice-presidente, o diretor da Câmara de Administração e Finanças, que nós chamamos de CAF, o diretor da Câmara de Formação Profissional, o diretor da Câmara de Gestão Pública, Câmara de Comunicação e Marketing, da Câmara de Estudos Estratégicos, a CEP, a CRI, Câmara de Relações Internacionais e Eventos, a Câmara de Fiscalização e Registro, que seria uma das principais do Conselho Federal, e mais a Ouvidoria e a Comissão de Análise de Contas, a qual eu sou o coordenador. Este é a estrutura, este é o esqueleto do funcionamento do CFM. O que acontece? Pedro resucitou um índice que o presidente Mauro Croce, através da sua gestão, nós temos uma gestão nova no Conselho, que chama-se gestão compartilhada. É uma experiência onde os diretores têm uma participação muito maior nos destinos do Conselho Federal. Ela iniciou-se na gestão anterior do Sebastião, foi consolidada, parou um pouquinho na gestão anterior e agora foi amplamente defendida na gestão do presidente Mauro Croce, que tem uma visão muito grande de compartilhamento. A gestão compartilhada, ela tem uma característica, ela ouve mais, ela escuta mais os regionais e ela trabalha mais em função de oferecer aos regionais condição de trabalho. E aqui cabe uma coisa importante, estamos voltando ao pronunciamento do Pedroso, O Conselho Federal tem uma preocupação. Existe uma brincadeira que nós chamamos quando o presidente Mauro Croce fala em market share, existe até um conselheiro federal do Pará, o Leônidas, que brinca com ele e imita perfeitamente a história do market share, mas é aquilo que o Pedro Luzo falou, e os números são mais ou menos esses. Nós temos um estudo hoje em que de regressos desde o início da profissão, nós temos aproximadamente 4 milhões de profissionais egressos, ou seja, de bachareis não profissionais, desculpe o termo. E desse total, o market share é 10%, são 400 mil registrados. E aí eu volto a algumas reivindicações que são feitas, que a gente ouve isso muito no Conselho Regional, ouve bastante, através dos presidências do Conselho Federal, precisava ser feito mais, precisava que você defendesse mais a profissão, precisava que você atuasse de uma maneira mais intensiva. A gente responde, dá para ser feito isso, isso tem que ser feito, isso deve ser feito, mas isso passa primeiro para que a gente consiga atingir níveis como algumas profissões, como contabilidade, como medicina, como engenharia, como direito, atingem um número médicos sem torno de um milhão registrados, contadores são 800 mil, tá? Então, enquanto o nosso ingresso não se convencer, e aí é muito importante que os seus alunos ouçam isso, diz, que pro pleno exercício da profissão, a pessoa reconhecida como bacharel faz o seu registro no seu conselho de classe. Até porque existem oportunidades enormes para os administradores, para os profissionais de administração. Vou fazer um comentário que o Paraná, através do presidente Sérgio Lobo, do seu conselheiro Marcelo Ivesen, trouxe ao conhecimento do Conselho Federal, que é a gestão de saúde, não é, Sérgio? Você consegue imaginar quantas oportunidades de emprego nós temos no Brasil para profissionais de administração com experiência de gestão de saúde? A grosso modo, 140 mil. 140 mil é um número que vocês que estão assistindo devem pensar nisso, tá? Quando eu penso na oportunidade de emprego. O que acontece? se transformar em continuidade a isso, ao que começou no Paraná, a Câmara de Estão de Saúde, hoje ela é extremamente importante no Conselho Federal. O Conselho Federal está trabalhando bastante em cima disso, assim como ele trabalha no Índice de Gestão Municipal, o IGM, assim como ele trabalha nos cursos de perimico e pequenas empresas, e uma coisa muito interessante, se vocês forem ver qual é o estado que mais abraçou esse trabalho, qual que você acha que é ele mesmo? Paraná. Exatamente. Houve uma um direcionamento do Conselho Federal, do Conselho Regional do Paraná, também a sua presidência, no sentido de promover e divulgar os cursos, como você falou, de pós-graduação em MPS, e principalmente os diversos treinamentos que foram feitos pelo Índice de Gestão Municipal. Por quê? Porque o Conselho Federal se conscientizou que ele tem que oferecer ferramentas, chamamos no começo do produto, mas é um termo que não soa bem, então são ferramentas de gestão que são oferecidas aos registrados. Eu gostaria de citar mais algumas coisas, principalmente no sentido de parcerias que estão sendo feitas. o Conselho Federal tem fechado com duas instituições de ensino, a MUST, nos Estados Unidos, e com uma instituição, me fugiu, na verdade, agora, em Portugal, mas essas instituições oferecem cursos de pós-graduação, mestrado, e vão chegar a oferecer também doutorado, a um preço extremamente subsidiado para os registrados. nós temos uma série de novidades no sentido do GESAI, aliás, o GESAI é o Índice de Gestão de Saúde em Águas Guto, que começou na própria gestão do presidente Sérgio Lobo, aliás, escuta, na vice-presidência dele com a conselheira Iônio do Maranhão, então, o CFA está procurando não só com a pandemia, a pandemia acabou acelerando, mas se reestruturar para bem servir os registrados através do Conselho Federal de Administração e Conselhos Regionais. Eu gostaria de citar aqui uma coisa muito importante. Essa reestruturação começou em dezembro de 2019, que foi, inclusive, uma reavaliação do quadro de colaboradores do CFA, como nós já temos a pós-graduação e também funcionando a própria pandemia, uma redução de 12 funcionários do total de 70 que o CFA tinha. É os conselhos profissionais federais que menos têm funcionários. Aliás, eu diria que é o que menos tem. Eu não sei como é que estão os números agora de economia, a economia deu uma reduzida, vocês sabem disso, mas, de qualquer forma, a reestruturação é grande. Assim como o Paraná também fez. Assim como alguns estados ainda estão sendo pressionados pelo Conselho Federal para fazer esses ajustes, porque a gestão é nosso negócio. Eu costumava brincar, ele mesmo, o presidente Sérgio, eu dava aula no seguinte sentido, quando me perguntavam qual era a diferença entre contabilidade, economia e administração? Vou entrar numa área espinhosa agora, que talvez não devesse entrar. Mas, com todo respeito aos nossos colegas, nós somos muitos colegas que são contadores, advogados e economistas, mas eu dizia o seguinte, contabilidade conta para o administrador no passado. fala da contabilidade, fala do que aconteceu, que foi pago, que foi recebido, que foi imobilizado, que foi patrimonializado. Economia tenta falar do futuro, tenta prever o futuro. E o administrador pega essas duas ferramentas, mais a sua, que é uma formação que abrangeu o que abrangeu o direito, economia, contabilidade, psicologia, nós temos esse tipo de direcionamento na nossa profissão e faz a gestão de empresa. E por isso que o Pedroso falou, a administração é para administradores. E realmente é isso. Nós somos os preparados, mas volto a repetir, temos que ter a participação, temos que ter o registro, temos que ter um conselho regional e um sistema federal fortes. E isso passa por mais uma coisa que o presidente Sérgio tem brigado. Eu já fiz isso na minha gestão como presidente do conselho regional, que é a participação do registrado nas eleições para fazer a montagem do que eu chamo do sistema. Como o Pedroso falou, temos 17 a 19 mil registrados, um colégio eleitoral de 10 mil, mas provavelmente no dia 28 de outubro vamos ter 4 mil votantes. É muito pouco. E é muito pouco por quê? Porque, infelizmente, não é o devido interesse do profissional, de quem tem direito em participar da gestão do seu conselho regional, do seu conselho federal. Por quê? Desculpe, presidente, mas porque é mais fácil criticar. Eu não participo. Eu vou contar uma curiosidade rapidinha, se você me der, três minutos. O presidente Sérgio já está lembrado disso. Dez anos atrás, nós resolvemos dar uma oxigenada no sistema. E essa oxigenada foi traçada por um exemplo estratégico para o presidente Gilberto, presidente Sérgio, eu e mais os conselheiros da época, no sentido de vamos dar palestra e tentar dizer para os alunos que eles têm e concluir seu curso, receber seu canudo de maixarel, fazer seu registro e participar do sistema. Bom, várias palestras e nós paramos. Pronto. Um problema. E eu lembro bem disso, quando esteu comigo, com o Sérgio, com os conselheiros, com o Gilberto, a primeira pergunta que vinha dos alunos é quanto é que é o salário? Olha, não tem salário. Não tem salário? Vocês estão brincando. O que vocês estão fazendo? Então, eu acho que vocês não ganham. Não, nós temos um objetivo que é a desenvolvimento da profissão, é deixar uma mensagem do fortalecimento, é fazer o princípio básico quando a lei que criou a profissão em 65, que era fiscalizar, promover e divulgar a profissão. Ah, não. Para nós não tem interesse nisso. A gente vai ter que sair daqui e fazer o registro, esperar dois anos, mas nós vamos cuidar da profissão. enquanto o brasileiro não se conscientizar do espírito de uma profissão, e se ele fizer parte dessa profissão cresce, enquanto ele não se conscientizar, e vocês, alunos da Edmilza, pensem bastante no que este professor aqui está dizendo, no sentido de fortalecer, não dá para cobrar, não dá para exigir. Agora, se eu participar, se eu fizer parte do sistema, se eu colaborar no desenvolvimento do sistema, eu posso não só cobrar e exigir, mas eu posso sugerir e posso exercer aquilo que você falou da proatividade. Eu acho que eu passei do meu tempo. Muito bom. Muito bom, conselheiro. Só mais uma lembrança. O presidente Sérgio me acolheu disso. 28 de outubro de 2020. Nós temos a eleição aqui no Paraná para o que se chama um terço. Na realidade, não é um terço. Vão ser três titulares, três suplentes e a reposição de mais um suplente, que é o conselheiro Sangro, que renunciou para ser o meu suplente no Conselho Federal. Não esqueçam, administradores que nos ouvem, a nossa preocupação é bem representá-los. O presidente Sérgio falou uma coisa na semana passada, em nossas várias conversas. Me sinto mal em não representar pela eleição os 17 mil, mas sim representar 3, 4 mil. É uma verdade, não é, Sérgio? Nós tínhamos que representar 17 mil. E a nossa dedicação e o nosso trabalho é para representar esses 17 mil. Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. A minha, o Capacheco do Santos, nós poderíamos ficar aqui ouvindo o conselheiro falar a respeito do Conselho Federal, das histórias, da administração como um todo, mas, infelizmente, o nosso tempo já se esgota e nós estamos agora na fase final, que eu queria abrir para que todos fizessem as suas considerações respeitando aquele tempo de um minuto de agradecimento, principalmente, nós iríamos abrir para perguntas e quero fazer aqui a consideração de que se houverem algumas perguntas ou alguns direcionamentos que sejam encaminhados aqui no chat, nós responderemos através do CRA e também temos o canal de comunicação aberto para quem tem interesse em conhecer um pouco mais, quem tem alguma dúvida, alguma pergunta que precise fazer, quem nos encaminhe que serão respondidas. Então, eu queria agora passar a palavra na ordem para chegarmos na ordem, os últimos serão os primeiros nem sempre, então nós vamos começar agora com o conselheiro federal, Amigo Capacheco, do Santos, depois Sérgio Pedroso, e aí passo a palavra para a Edmilson e finalizando com o presidente Sérgio e aí as considerações finais de vocês, eu pediria aí o respeito do tempo de um minuto, já agradecendo a participação de todos e com a palavra o presidente, o conselheiro Amigo Capacheco dos Santos. Gostaria de agradecer principalmente ao presidente Sérgio a oportunidade, ele sempre faz questão que o conselheiro federal participe das atividades do Conselho Regional, que é muito bom, eu me sinto muito prestigiado, agradecer ao Pedroso, agradecer ao Nicol Lelis, nosso diretor de eventos, Redmilson, delegada de Maitide, longa data, né, ao Rubens, que sempre nos apoia, e principalmente a quem nos ouviu, não vou me delongar mais, obrigado a todos, tá, tenha uma boa noite. Vamos lá, Pedroso. eu, na mesma linha, também não quero me alongar mais, mas eu peço aos administradores registrados que estão nos assistindo, que, reforçando o que foi falado pelo administrador Amilcar, que dia 28 de outubro votem na eleição, seja para uma chapa, seja para outra chapa, mas votem, mostrem que nós somos um grupo forte de administradores. E para os alunos, né, principalmente da professora Edmilza, que eles procurem se interar, vejam, procurem a Edmilza se tiverem interesse até de fazer as carteiras de estudante, né, que é uma modalidade nova, sem custo algum, entrem em contato conosco e o C.R.A. não é do presidente Sérgio, não é do Amilcar, não é do Nicolás, não é da Edmilza, não é meu, é todos registrados, somos administradores, né, e eu conto com o apoio de todos os estudantes, principalmente, que estão assistindo para que participem do conselho. Muito obrigado. Muito bom. Edmilza, por gentileza. Vamos lá, eu quero agradecer o Conselho Regional pela oportunidade de estar ao lado de ilustres administradores nesta noite para falarmos da nossa profissão que é a administração. Mas eu quero agradecer a todos que estão participando nesse momento, eu quero agradecer principalmente os nossos alunos do curso de administração, de ciências contábeis, eu quero agradecer aos professores nossos aqui da instituição também por estar conosco nesta noite, bem como a todos os outros convidados que estão nos prestigiando. Então, meu, muito obrigado de coração. Muito bom, obrigado mais uma vez. Presidente Sérgio Lobo, suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, dizer que foi bastante interessante, seguramente os nossos alunos e administradores e tecnólogos que estão nos acompanhando tiveram uma informação muito atual daquilo que é a nossa função principal de Couto Sérgio Pedroso, a nossa visão de futuro e a nossa retrospectiva de país que foi aquilo que o Amilcar trouxe para todos nós. Quero dar uma recomendação final porque muito do que foi falado por vocês hoje nós vamos atuar. Exemplo, falou-se muito no estágio lembre-se de Nilza e os demais professores e coordenadores de curso que estão nos ouvindo. Nós estamos implantando uma diretriz curricular nova. O estágio obrigatório vai continuar sendo estágio mas vai mudar um pouquinho da atividade principal. Ela vai deixar de ser um estágio para ser uma atividade quase profissional. É o que nós chamávamos chamamos na época que nós montamos essas diretrizes novas agora recentemente chamávamos de residência. Não vai ser uma residência porque residência está mais com a colocação da área médica mas vai ser uma atividade que ele vai ter uma supervisão profissional naquela atuação que ele está tendo durante a sua formação e lógico escolhendo aquilo que ele vai para o futuro. Escolher para o futuro como especialização na área da administração. Dizer também para vocês que nós falamos muito em ética hoje. A nossa recomendação o nosso discurso sempre é não só incentivarmos a ética como também a responsabilidade social do administrador. Mostrar para todos os alunos para todos os profissionais enfim para aqueles que estão interagindo na área profissional da administração e nós temos obrigatoriamente que sermos éticos fundamentalmente mas também com responsabilidade social. Parabéns Nico mais uma vez foi muito bom e estou à disposição de vocês e dizer que isto vai continuar. Esperamos que seja rápida essa transição da pandemia online para a pandemia presencial para que a gente possa voltar ao interior e levar a recomendação de tudo aquilo que nós fazemos principalmente na parte de fiscalização. Muito obrigado a todos. Rubem, mais uma vez obrigado brilhante a tua assessoria nessa área da ETI estou à disposição e boa noite a todos até uma próxima. Ok, obrigado senhor presidente muito obrigado e agora chega aquela hora que a gente precisa agradecer especificamente a todos que participaram dessa aventura dessa web aventura então é com grande satisfação e uma honra ter conduzido aqui com os profissionais que foram aqui os nossos palestrantes nossos convidados encerramos hoje o ciclo paranaense de webinário sobre gestão integrando todas as regiões do Paraná em prol da administração quero falar quero salientar que nós temos 33 seccionais de gestão no Conselho Regional de Administração do Paraná e nós em cada um desses rincões temos um representante que pode ser acionado que pode ser questionado que pode facilitar a vida dos administradores nós somos o maior o Estado com maior representatividade no número de municípios e aí eu quero saudar assim desta forma todos os nossos delegados todos os que participam do Conselho fisicamente na nossa na sede em Curitiba quero também agora fazer uma saudação final aqui a todos os nossos palestrantes Administradora Morena Administrador Claudemir ao nosso vice-presidente Ailton Dó ao nosso presidente Sérgio Lobo ao administrador Carlos Márcio a Joyce que é representante também da área de comunicação Administrador Adriane Administrador Richard e quero falar também a respeito da participação brilhante da participação do pessoal de Foz do Iguaçu no caso o professor professor faltou o nome aqui Leônidas Leônidas e Evandro isso e Evandro na qual eu também fiz o convite para que pudesse participar hoje conosco e por uma questão pessoal ele não pode estar conosco mas eu quero também aqui ressaltar a participação da Liz Daiane que falou sobre reinvenção e finalizando o nosso ciclo com as experiências de gestão para o futuro e o registro profissional muito obrigado a Edmilza ao conselheiro Sérgio Pedroso ao conselheiro federal a Milcar presidente e a todos que participaram ressalto que nós estamos apenas começando mais interações online aguardem mês de outubro e vamos em frente seguindo com a administração para o melhor entendimento de todos melhor aproveitamento do conselho federal e administração do Brasil um grande abraço a todos vocês saudações boa noite boa noite a todos boa noite boa noite descobrindo o site em tudo o que fazemos em todas as áreas de desenvolvimento atuação conhecimento e progresso há sempre algo em comum toda atividade humana depende do trabalho de um profissional de administração hospitais comércios indústrias companhias empregam milhares de pessoas transformam a realidade do planeta até mesmo nas artes e no entretenimento o sucesso de toda empreitada depende de um administrador 9 de setembro de 1965 a profissão é regulamentada pela lei 4769 a lei também cria os conselhos federal e regionais de administração juntos eles formam o sistema CFA-CRAs agora você vai conhecer um pouco mais sobre a história e a atuação dos conselhos o CFA é uma autarquia federal que normatiza e orienta o exercício da profissão já os 27 conselhos regionais são responsáveis pelo registro e fiscalização profissional nos estados e no distrito federal com esse registro o profissional está legalmente habilitado ao exercício da profissão se inscrever no distrito se inscrever e no distrito